Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky, tamo aqui pra mais um vídeo e hoje estamos aqui pra mais um vídeo de The Isle E hoje estamos aqui com o nosso Sucumimos, a nossa fêmea Sucumimos aqui, tamo aqui na beira desse rio É bem tranquila até aqui, não tem muitos perigos aqui por enquanto E eu tô aqui, vendo se eu encontro alguma presa, eu parei aqui um pouco mesmo, foi pra descansar Mas eu acho que eu vou fazer disso aqui no meu território, não sei Seria uma boa, porque aqui é muito tranquilo, cara, aqui parece ser muito tranquilo E quando a gente sentir fome a gente pode ir até na central pra gente caçar alguma coisa pra comer Mas por enquanto a gente fica por aqui Ok, um Sucumimos Eu ia falar que aqui era bem tranquilo e eu ia colocar um ninho, mas foi pro lado de cá que o Sucumimos gritou Tá, eu não quero parecer hostil pra esse Sucumimos Eu não quero ser hostil, olha ele ali, olha ali, olha ali Olha, o Sucumimos tá vindo no nosso território, querendo ou não é o nosso território, mano Será que ele vai querer amizade? Vai querer amizade? Olha isso, cara Que amizade Ah, cara Eu não quero brigar contigo, Sucum Pô, mano Aí não Calma Mordi 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 Ué? Olha o suco, mano Morri Morri não, mordi Calma, eu vou ligar minha HUD porque, né Eu tenho que ver a minha tela, a situação dela Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Calma Ih, ficou preso Ih, ficou preso, olha lá Morreu Ah, não morreu ainda? Ficou Calma Eu acho que eu não vou tá querendo matar ele não, pessoal A gente não tá com fome Ele é da na mesma espécie Por que que ele quer brigar, velho? Uh Ah, volta aqui, mano Volta aqui Vai Vai morrer, mano Vai morrer Agora eu não alcanço ele mais Sai Ah, mano Tá, eu não queria matar ele mesmo Mas tudo bem Vamos deitar aqui pra descansar um pouco Mas vamos ficar atentos Porque ele tá machucado Mas ele pode recuperar e querer voltar, né Então vamos ficar atentos a isso aí Oito horas e um minuto Uau, o meu sangramento já tá acabando Eu acabei pegando mais uma tela, né E eu escutei um grunhido daquele suxo Foi mais ou menos pra lá mesmo Onde ele Aí ó, mandou outro grunhido Vixe Maria Será que ele vai querer socializar com a gente? Ó, acabou meu sangramento Olha Ele provavelmente deve tá tela 4 Então se ele não quiser socializar A gente mata ele, né, velho? É mais ou menos isso Vamos farejar aqui Aqui Ele tá mandando F pra alguma coisa Acho que ele tá conversando no chat Não sei Vamos ver se ele quer socializar Mas provavelmente não Olha ele ali, ó Ali ó, tem sangramento aqui Olha ele ali Amizade? Ah, agora tu é amiguinho, né Ah, eu não vou te matar quando eu tô com fome Mas bem que eu poderia, né, velho? Esse cara veio e atacou a gente É uma fêmea ou macho? Eu nem vi ainda É uma fêmea? Tá, vamos socializar, né, pessoal Não vamos ser ruim com ele, não Não vamos ser ruim com ela, no caso, né Vamos deitar aqui É bom que dois sustos é melhor do que um, né, velho? Dois sustos é bem melhor do que um E vamos ficar aqui, ó Já recuperei a minha tela Eu podia muito bem matar esse susto agora, mano Na moral Eu podia muito bem matar esse susto, velho E olha lá, mano Mandando sinalzinho pra gente aqui, ó Tá Minha tela já recuperou Ele, pelo que eu tô vendo Não tá, né, muito bem Mas não tem problema, né, velho? Vamos buscar aqui mais ele Ele, eu chamo ele de ele Mas é ela, no caso, né Eu tô atrás de um casal Mas acabei encontrando Pô, outra fêmea pra fazer grupo com a gente, ó A cara aí, ó Da derrota Se sente derrotado, sucumimos Porque choras? Mas tudo bem Vamos ali embaixo beber uma água Bem tranquila E tem um Ava gritando aí Acho que é ela que estava com fome, né? Acho que era Porque ele me atacou do nada Esse sucumimos me atacou Loucamente aí Deve que estava com fome E agora Tá spawnando o bot pra ele E eu não tô com fome Então eu não preciso me preocupar muito, não Ou pode ter outro carnívoro, né? Mas acho que é esse susto mesmo Que tá com fome, mano Esse susto me atacou Aí agora que ele tá muito machucado Ele vem mandar dois Eu tenho que tomar muito cuidado Porque se ele recuperar a tela Pode ser que ele queira atacar a gente, né? Nunca se sabe Ele tá se fazendo de amiguinho agora Mas Será que quando ele recuperar essa tela aí Que ele tá E esse sangramento Ele não vai querer atacar a gente, mano? Mas a gente vai ficar espertinho com ele A gente vai ficar esperto com ele Tô de olho em você, sucumos É cada uma, viu? Sucumimos louco, velho Eu, hein? Cê é doido? Sucumimos loucão, velho Tá bem machucado ele Foi uma luta e tanta, hein, amigo? Sei não, viu? Não sei se eu confio nesse sucumimos, pessoal Na moral, não sei não Aí vamos socializar, né? Melhor socializar A nossa parceira aqui, ó Tá aqui farejando Eu não sei se ela viu alguma coisa Acho que ela recuperou a tela E agora ela tá querendo descer o rio Eu não sei Ali na frente tem um laguinho Que eu sei Não sei se ela tá querendo ir pra lá Acho que é mais safe a gente ir pra lá Do que a gente ficar aqui, na verdade, né? Então eu vou só seguir ela mesmo E aí Vamos ver onde é que ela quer levar Tomara que ela não esteja levando a gente Pra um bando de sucumimos assassinos, né? Porque eu não tive uma boa experiência com ela, né? Vocês viram que ela não foi muito amigável Vamos dizer assim Então Todo cuidado é pouco Qualquer coisa a gente mata ela Se a gente... Ai, coitada Coitada nada, mano Ela tá com a gente, né, velho? Então Não temos que ter dó dela, não Qualquer descuida, gente, ó Ó aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui pra você, ó Aqui pra você, ó Aqui, ó Ih A cara dela A cara dela aqui Amizade, amizade Amizade, amizade Amizade, amizade Amizade Ela tá desconfiada Ela ainda tá machucada Vocês podem ver aqui, ó Na pele dela Mas é isso, mano Ela não vai tentar a sorte com a gente Eu acho, né? Tomara que não Ali aí Pra cima A gente tinha escutado Alguns grunidos também Eu acho que é por isso Que ela tá querendo sair daqui Eu vou correr, mano Eu não tenho paciência Pro trote do 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 Sukumimos, não, velho Ela tá só olhando pra trás Eu não sei o que que tem lá atrás, não Amara que não tenha nada, na verdade, né? E a gente daqui a pouco Vai sentir mais fome A gente já tá até com muita fome A gente podia matar ela Será, mano? A gente podia matar ele, né? Será? Eu não sei, cara A gente podia muito matar ele, mas Só se a gente sentir muita fome Se a gente sentir muita fome A gente mata ela Mas era bom matar agora Porque, né? Ela tá com a tela, né? Não sei, cara Será que a gente mata esses grunos, cara? Ele tá olhando Ele tá desconfiado Ele tá desconfiado Com alguma coisa Não sei se ele tá vendo alguma coisa Não sei Mas ele ainda tá machucado? Viste uma área Acho que não, hein? Acho que ele já recuperou, na verdade Se o comemos Não, ainda tá machucado Um pouquinho só Mas tá Ali o laguinho, ó Chegamos no laguinho Mas eu não vou matar ele, não Aqui é bem perto da central Então se a gente quiser comer alguma coisa É só a gente ir pra lá Que a gente consegue tá caçando Ou a gente consegue tá sendo a comida, né? Bem provável que a gente seja a caça Não o caçador Mas esse laguinho aqui Eu acho que é um paraíso pra gente Opa, opa Não confio nesse sushu ainda Não confio nesse sushu ainda, né? Mas tudo bem Eu tava pensando em porninho Mas a gente não tem um macho Ela é tema, infelizmente Mas é isso Vamos dar uma nadada aqui, ó Vamos dar uma nadada Mandar um dois aqui E ficar aqui dentro d'água Bem tranquilo, né? Vamos deitar aqui Eu me camuflo muito bem aqui na pedra Vocês podem ver Se eu fazer assim Na verdade não Ele tá ali nadando Não sei se eu mato ele Acho que eu não vou matar, não Eu acho que seria Não seria uma boa ideia Matar esses sucumimos, não Mas tudo bem Vamos ficar aqui e esperar Ele tá ali fazendo Levantando a cabeça A nossa parceira acabou deixando a gente aqui pra trás E agora a gente tá sozinho E eu tô escutando Ava de Lofossauro E eu tô com fome Dessa vez E agora a nossa parceira acabou deixando a gente sozinho, né? E agora a gente vai ter que caçar sozinho Infelizmente A central é bem aqui embaixo, ó A central é bem pra cá, né? Ali são as pedras E a central é bem ali Então eu acho que se eu for na central Eu acho que eu consigo tá Caçando alguma coisa Ou até posso tá morrendo, na verdade Porque lugar de sucumimos não é na central, né? É em Lagos Mas eu vou ter que me afastar da minha zona segura Pra poder encontrar alguma coisa pra comer Senão eu vou morrer de fome Apesar que não tá tão crítica assim a nossa fome Mas ali, ó Ali eu já tô vendo, ó Uta Raptor Eita, tem Tiranossauro Rex aqui Minha Nossa Senhora Tem Tiranossauro Rex aqui Tem Uta Raptor Calma Ai Quase que eu quebrei a perna agora Tá Aqui, ó Aqui tá a pedra Deixa eu aparecer aqui Sem que eles me vejam Acho que aqui Calma O bom que os sucumimos é um dinossauro muito forte E até rapidinho no bote, né? Dá pra gente alcançar muita coisa Minha Nossa Senhora O que que é aquilo ali? Tem uns Tiranossauro Rex Diferente vindo ali Mas tá bom Vamos tentar caçar alguma coisa aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eita, esse Uta aqui vai cair Esse Uta aqui vai cair Calma Calma Ai, meu Deus Ai, ele vai pular Ele pulou Ele pulou Caramba Ai, não dá pra acertar esse Uta Não dá pra acertar esse Uta, não Eita Um Tiranossauro Rex Oi, Rex Não, Rex Aqui, ó Vamos grudar nesse Rex Vamos grudar nesse Rex Aqui, ó Vamos grudar nesse Rex Vamos, vamos Vamos matar esse Rex Vamos matar esse Rex Ali lá vem um Magna Eu falei Magna, mas era outro Mano do céu Me matou numa mordida Velho Mas não tem problema Mas esse foi o vídeo, pessoal Tomara que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber as notificações E até o próximo vídeo Falou e fui Tchau, pessoal